Fala galera, tutor Fernando aqui na área do Maximizano para chegar com o melhor Maximizano que já teve aqui nessa editora. Fica ligado, agora o bastão é meu. Acabei de pegar da tutora Thais Sanches que terminou o Direito do Consumidor. Então novembro começando o Maximizano com o tutor mais legal aqui na MaxEduca, né galera? Então o meu tema do Maximizano vai ser a evolução do universo e das teorias da ciência a respeito do tudo que compõe o nosso universo. Certo, quantos universos tem? Não sei. Beleza, galera. O que eu gostaria de trazer para vocês de informação é coisas que caem em concursos, não são super pertinentes em concursos de física, mas são pertinentes, caem. Eu vou lembrar que as imagens que eu vou mostrar aqui são ilustrações, ok? Boa parte delas são ilustrações, tal, como certas pessoas imaginaram e desenharam no computador. Então fica uma imagem bonita, essa aqui principalmente eu gosto bastante. Quando a imagem for real eu vou destacar bastante, ó, essa foto é verdadeira, foi tirada realmente do espaço, alguma coisa assim. Então beleza? Então vamos lá, galera. Vamos discutir como tudo começou primeiro. A origem do universo, olha só, o começo de tudo. Como que se originou o universo? Bom, tem alguns cientistas que vêm discutindo tudo, mas primeiro a gente tem que pensar. O que é o universo? O que pode classificar como universo? Dependendo da pessoa que for, o universo pode ser apenas o nosso planeta, às vezes o país, o continente que vive. Ah, o meu universo é minha cidade. Mas o universo em si, pela ciência, é tudo o que possa existir. Somando apenas duas coisas. A gente soma matéria e energia. Simples assim, né? Mas vamos pensar então o que é matéria e o que é energia. Vamos com matéria que eu acho simplesmente mais fácil. Afinal, eu sou química e o química é o cara que estuda a matéria e as suas relações. Claro que a gente estuda a energia também, mas a matéria pode ser basicamente conceituada com três frases. Bom, matéria é tudo o que tem uma forma sólida, líquida ou gasosa. Matéria também é tudo o que ocupa um volume no espaço, um lugar. Tem lugar, tem um volume. E matéria também é tudo o que tem massa. Massa, não se estranhe, não é massa de pizza ou macarrão ou coisa italiana assim. Massa é como se você vai pesar na balança. Presta atenção, eu falei pesar, mas o número que você olha não é o seu peso. O peso é uma força e sim é outra grandeza. Quando você olha, você está olhando a sua massa. Conseguiu compreender um pouquinho? Então, matéria é até facilmente conceituado para a gente entender o que é o universo. E energia? Energia pode ser um pouco mais complicado. Não tem um termo necessariamente que explica o que é energia. Tempos antigos e filósofos descrevia energia como se fosse bem parecido com os termos de trabalho de física. Onde eu teria que ter uma energia para levantar uma pedra, energia para mover uma parede, ou energia para fazer alguma coisa. Então, é relacionado com o trabalho que eu exerço sobre algum corpo. Entendeu? Distância percorrida, enfim, coisas assim. Energia é tão abrangente que, por exemplo, esse próprio passador que eu uso para passar os slides, as imagens aqui. Se a gente pensar como energia, esse passadorzinho é elementado por uma pilha. Essa pilha é uma componente energética que faz o seguinte. Ela tem energia química das reações químicas que acontecem dentro da pilha. Essa energia, então, é transformada em energia elétrica, que, então, é transformada para passar sinais. Ou, no caso, transformada em energia luminosa. Então, energia é indestrutível. Apenas muda de forma, ok? De uma para a outra. Então, o nosso universo é composto, basicamente, de tudo que é matéria e tudo que é energia que existe. O universo, pela ciência, então, são todas as estrelas, galáxias, qualquer grão de areia da praia, qualquer coisa que exista, que englobe entre matéria, certo? Mais a energia. Então, como que será que veio a surgir o nosso universo? Não estou falando só apenas do nosso galáxia, o nosso sistema solar, o nosso estrela, o nosso planeta. O universo como um todo. A teoria principal de como veio a surgir depende de uma ciência bem específica, que é a cosmologia. Claro, a gente também vai falar de astrofísica e astronomia, mas a cosmologia, ela engloba de uma maneira mais geral. Principalmente, a origem do universo, a estrutura e a evolução. No Maximizano de hoje, a gente vai falar um pouquinho, então, da origem como um todo do universo, da origem do universo em si. Mas não de todas as coisas, de todas as galáxias, estrelas, enfim. A gente vai dar uma ideia de como que surgiu o universo, ok? A sua estrutura vai ser principalmente abordada no próximo Maximizano, onde eu vou falar mais do sistema solar e também do nosso planeta. Como que depois da origem do universo, veio a surgir o nosso sistema solar e como que funciona a estrutura do nosso sistema solar e as consequências do nosso planeta. E depois, a evolução, tanto dessa ciência como do nosso universo. O que está acontecendo? Qual que serão os próximos passos dos cientistas, ok? Lembrando que é tudo resumidamente, porque também não temos horas para falar aqui, ok? Então, vamos pensar, galera, como que surgiu o nosso universo? Bom, essa palavra, esse termo é super famoso, o famoso Big Bang. O Big Bang é dado como a grande explosão. O que foi essa grande explosão? Claro, é só um termo, nós não sabemos realmente se for uma explosão em si, mas é uma expansão em massa de tudo que existia. Agora, o principal fator do Big Bang é como que existia, certo? Bom, primeiro eu vou citar os três nomes que eu quero aqui, porque tem muitos cientistas que foram envolvidos até chegar à teoria final do Big Bang, mas tem três que sempre aparecem, em concursos principalmente. Então, vamos começar com o famoso gênio do gênio, certo? Principalmente da física moderna, foi Einstein. Ele não criou a teoria do Big Bang por si só, mas os estudos dele de relatividade tiveram uma contribuição imensa, sem falar que até esse processo final da teoria aceita até hoje, é o cálculo da teoria da relatividade englobar com alguns outros cientistas. Então, Einstein, nos seus primeiros inícios da origem do universo, nos seus primeiros ideias de ciência, ele era principalmente sobre o universo estático, como se as estrelas não se mexessem para os lugares, enfim, não que não se girassem igual o nosso planeta gira em torno do nosso próprio Sol, mas, enfim, como se as nossas galáxias girassem apenas em torno de si mesmas, nosso universo não estivesse crescendo em si. Porém, tem um cientista muito peculiar que tinha uma leve rixa, mas não era inimizade, não era uma briga. Eles só disputavam ciência, mas o mais importante jeito que eles disputavam era com muito respeito que é esse cara aqui. Esse cara é o Lemaitre, Lemaitre, eu não sei a pronúncia direito. Enfim, ele, eu disse que é peculiar porque a diferença dele ser um cientista por si só é que, além de um cientista incrível, ele ter lutado também na guerra, é que ele era padre. Ele primeiro se formou na ciência e depois assumiu a batina, mas continuou cientista. Então, ele era um padre cientista que contribuiu para a origem do universo. Não são muito comuns. No caso, o Papa é químico também, mas não vamos entrar nesse assunto. O interessante é que ele ainda abordava a origem do universo. E ele tinha proposto que o universo, então, não era estável, assim, não estável, mas não que não se mexia igual o Einstein tinha dito. Então, eles tinham algumas discussões, mas sempre com muito respeito. Não era uma briga, certo? Era umas discussões em prol da ciência. No final, Lemaitre estava certo sobre essa teoria dele, mas não foi pelos cálculos próprios, mas por um cientista muito específico que o nome dele, você vai saber, por conta da maior invenção ou mais tecnológica em teoria sobre estudar o espaço, que é Edwin Hubble. Os estudos de Hubble mostraram que as galáxias que ele observava estavam se afastando. Então, mostrava que o universo em si realmente estava ainda se expandindo. Então, Einstein admitiu que Lemaitre ainda estava certo. Em uma palestra que Lemaitre fez, muito depois que Hubble publicou seus estudos, Lemaitre concluiu sua teoria e deu uma palestra incrível. Einstein assistiu, levantou. Quando o Lemaitre terminou a palestra, Einstein levantou e falou essa é a melhor explicação de como eu já vi a origem do universo. Então, é incrível a colaboração desses três cientistas. Esses três nomes são muito importantes para a origem do nosso universo. Hubble, quando ele observou que as galáxias estavam se expandindo, então a gente teve uma noção de como o universo estava indo, mas principalmente, se conforme passa o tempo, uma galáxia está se afastando da outra, todas estão se afastando de uma maneira geral, como se você pegasse uma bexiga vazia, pintasse vários pontinhos um perto do outro. Mas conforme você enche essa bexiga, os pontinhos se afastam. É mais ou menos assim que a gente interpreta como as galáxias estão se afastando umas das outras, ok? Não que elas tenham se movendo independentemente. Enfim, quando esses estudos foram concluídos, então a primeira ideia é, bom, se conforme avança o tempo, as galáxias se afastam, então se eu for voltando, pensando no tempo antes, elas estavam mais perto. E se eu for voltando, elas estavam mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto. Então, agora a gente vem para o que é em si o Big Bang. Se a gente voltasse milhões e bilhões de anos atrás, então, como que estariam as galáxias? Será que elas estariam juntinhas, uma estacionada do lado da outra? Mas a gente vê o processo de formação, destruição das estrelas, Então, se imagina que toda a matéria que existe, todas as galáxias, todas as estrelas, tudo que compõe o nosso planeta, todos os planetas, toda a matéria e toda a energia não estavam separadas em si. Elas estavam todas juntas num único lugar, só que não era um lugar grande, não era um planeta. Era um ponto, como se fosse menor do que a ponta de uma agulha, um grão de areia. Toda a matéria e energia estavam compressas nesse ponto, que a gente chama de singularidade. E é tão difícil de imaginar, por isso tem esse nome, singularidade. Que era tudo uma coisa só. E a energia ali dentro, comparado com a energia térmica, então a temperatura era inimaginável. Juntar toda a matéria e toda a energia que componha num único ponto. Então, o interessante é pensar, o que tinha antes da singularidade? Bom, aí são teorias com muito pouco embasamento científico. A gente ainda não sabe o que é como tinha. Na verdade, a teoria do Big Bang ainda é uma teoria. Mas ela explica muita coisa, então ela é bem plausível. Então, o que que acontecia? Tinha a singularidade. Toda a matéria e energia estavam presas nesse único ponto, como se fosse muito pequeno. Então, por algum motivo, de repente, esse ponto se expandiu. Então, a gente chama que é uma grande explosão. Na verdade, o motivo do universo ainda está crescendo. É que a explosão ainda está acontecendo, entende? O raio de som, ele está se espalhando ainda por conta da explosão que teve. Então, quando aconteceu essa explosão, acompanhe no gráfico aqui. Olha que bacana. Aqui é para bem simplificar. Vou lembrar vocês que tem a fonte de tudo, está em inglês, mas eu adorei essa imagem. Ela está com uma resolução boa para a gente entender mais ou menos como é que funcionou. O Big Bang aconteceu com a singularidade aqui. Então, as primeiras coisas que tinham não eram nem átomos em si, da parte da matéria. É como se fossem partículas subatômicas que ainda formam as partículas como elétrons, prótons, em si. Enfim, eu vou citar, por exemplo, os quarks, que é muito pouco citado na ciência de hoje em dia, principalmente nos colégios e faculdades. Não é extremamente estudado e poderia ser, principalmente por conta da origem do universo. Enfim, aconteceu então essa grande explosão e as primeiras partículas eram os quarks que reagiram e depois iam se formando até chegarem nas partículas de massa mais pesada, que seriam os prótons e nêutrons. E eu não coloquei nem o tempo, porque não acho muito relevante a gente lembrar dos tempos, mas o processo que aconteceu. Então, quando chegou nas partes de partículas pesadas, como se fossem aquelas grandes nuvens de imagens que a gente vê por aí, aquelas nuvens de poeira no céu, então aquilo são partículas, pode ser prótons, pode ser principalmente hidrogênio. Então, depois que muitos desses gases se juntavam assim, eles começavam, as partículas uma atrair a outra. E foram atraindo, 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 até elas ganharem massa suficiente, colidirem e esquentavam o seu centro. Então, quando juntavam uma nuvem gigantesca, formavam estrelas. Quando eu digo gigantesca, é muito difícil de imaginar. Quando era muito, muito, muito grande, então formavam estrelas, porque o centro esquentava muito a ponto de fundir hidrogênio, no caso, isótopos de hidrogênio, para formar hélio. O exemplo mais claro é o nosso Sol. Nosso Sol está queimando o hidrogênio e produzindo hélio o tempo todo. Mas, quando não tinha massa suficiente para fazer isso, então formavam planetas. Por exemplo, o centro na nossa Terra. A gente sabe que os vulcões, eles espelam em uma substância muito quente, certo? É tudo por conta dessa compressão de massa que tem de matéria lá embaixo. Então, esse calor que vem, imagina, se a Terra, que nem é grande, a gente já produz essa substância quentíssima, imagina o Sol, que é muito, muito maior do que a Terra. Então, basicamente, a teoria do Big Bang explica dessa forma, que essa grande explosão da singularidade em si e a expansão do universo acontecendo simultaneamente, junto com essa explosão, e formando tudo o que existe. Dessa parte dos gases até as estrelas, claro. Um ponto importante é a gente citar, mas como que a gente sabe que é assim? Como que a gente, assim, tudo bem, a gente imaginou que o universo estava expandindo, mas eu falei bastante coisa de fusão, de saber elementos, essas coisas. Bom, a primeira coisa da teoria do Big Bang era um estudo que aconteceu por acidente chamado Ecos do Big Bang. Eu só vou se conceituar porque aconteceu, mas ele não é pedido, por conta dos estudos que vieram subjacentes, assim, em sequência, que deixaram obsoletos esses estudos. Mas o Ecos do Big Bang foi escutado por dois cientistas numa torre de rádio, uma coisa super simples, e ainda captava esses leves ecos da explosão que aconteceu bilhões de anos atrás. E a segunda parte, o segundo método, que não são dois, mas sim o método sequente, é a luz. A luz por si só carrega uma enorme quantidade de informação. E o incrível, então, que a luz que a gente recebe das outras estrelas, a gente consegue extrair informação por um método que a gente chama de espectros. Olha que incrível, parece um código de barras. O que a gente sabe? Observa bem comigo. Se a gente pegar a luz do Sol, por exemplo, e passá-la por um prisma, igual Newton fez, certo? A gente obtém esse espectro das cores, certo? São as cores que compõem, por exemplo, o nosso arco-írus, por isso que a gente vê ele bonito lá, assim. Mas o incrível é que se essa luz que está vindo passar por um gás e depois a gente dividir no prisma, a gente consegue saber a identidade desse gás como se fosse um código de barras. Olha que incrível. Então, com todas as informações de luz chegando, a gente consegue saber a composição basicamente por isso. A composição vem através de um código de base. Então, a principal, quando a gente fala tal, o planeta é composto tanto na sua atmosfera por porcentagem, certo? O que é uma suposição por conta desse tipo de estudo. Então, presta atenção. Olha que incrível. Por exemplo, o sódio, que é um metal super comum, ele vai ter essa característica nesse espectro de absorção, onde ele absorve as cores onde ele não está presente porque passou por essa. Tem a mesma coisa para o mercúrio, olha só, totalmente diferente do sódio. E tem dois métodos aqui do mesmo elemento para mostrar que tem dois tipos. Por exemplo, esse de cima aqui tem bastante colorido, é o absorção do lítio. E o de baixo, que é mais escuro, é o de emissão do lítio. O curioso é que, para ver como ele se completa, o de absorção, se você ver aonde tem essas riscas pretas, no de lítio a gente vai ver as riscas coloridas da cor faltante. Então, aqui ele está absorvendo e aqui é o de emissão dessas exatas cores. Então, é assim que a gente determina a composição das coisas que tem no universo, das estrelas, dos planetas, através da luz. A luz é um ótimo professor e nos dá bastante dicas de como tudo aconteceu. Galera, essa imagem é uma imagem ilustrativa também, mas eu gosto dela de pensar como se fosse o Big Bang, porque ela mostra uma cor muito simples e essa coloração azul é bem característica das estrelas mais quentes, as estrelas mais quentes, mais azuladas é as cores. Bom, o maximizando dessa primeira aula vai ficando por aqui. Eu vou deixar vocês só com o spoiler do que eu vou falar na semana que vem. Essa é uma arte que eu adorei, essa arte que eu achei na internet, que vai falar, então eu vou falar um pouquinho da estrutura do nosso sistema solar e também do nosso planeta. Falou galera, te vejo com vocês na semana que vem.